Azar considera Timor-Leste se rassouro crise, liderança e futuro, também a jovem Barak Magdissidi buga serviço e arraileiro do que continua a estudo. Terça-feira, o oficial institucional no Advocacia e Azar. Inocêncio de Zú Xavier considera, estado no governo Timor-Leste, da o futuro nação e arrisco, o Anhíra facilita jovem ba serviço e arraileiro. Tuir inocêncio de Zú Xavier, Timor-Leste, se rassouro crise, liderança e o futuro, também a jovem nebeato contribui para o desenvolvimento da nação, sei lá. Se o professor tiver salário de duzentos e tal dólares, não trato de documentos para o livro, não vai refletir a escola. Se ele tem PNT, ele vai lá, mas sente que o salário não é satisfeito, ele vai até o livro, ele tem segurança, não sei. O recrutamento da polícia, como eu falei, não sei lá. Não é assim, o salário é que quando? Eu acho que para a Inglaterra, para Portugal. A união ainda não é política grande, não tem carreira. Tem carreira de dia, que também não é consequência, né? Tamba, né, suzerba o governo. Precisa, investe e aceitou o importante. Hanessam turismo no agricultura. A tua emprega, cidadão e arrailaram, ou de labela sai barra e lior. Eu estaria em termos de economia familiar do indivíduo, né, dia. Mas estaria em termos de macro, né, esse afetador vai estar no Estado. Ali eu, eu tenho jovens, né, não dá potência, não dá pilar que a vertebrata vai ter na raiva. Depois, eu tenho que ser a saibar ali, sempre que se continua política real. Então, o orçamento geral do Estado tinha, não é mesmo que tem, e que tem orçamento, né, pra povo, né? Agora, jovens, é mesmo, a orçamento geral do Estado, né? Também sabe que tem emprega, e tem jovens, é mesmo que tem arrailaram. Eu sei que tem que desenvolver, e tem setores importantes, o setor turismo, o setor agricultura. Também sabe que tem barra e lior, não é mesmo que tem cua e fua. Também sabe que tem foco, quando tem jovens, tem morreram, e tem serviço, tem arrailaram. Também sabe que tem que arraicar, e tem que arrailaram. Então, agora, que é bom, não é tão problema, não é? O governo, é tão facilito. Inocêncio de Jesus Xavier afirma, cidadão barra que não beba serviço e arrailaram. Se implica a moça da eleição parlamentar de Narihurua-Ruonulo-Recentolo, também está a participação, sem menos. Além dele, se ralo cidadão, lata o prioridade do setor educação, também decide, o serviço e arrailar, o de rádio a economia-família, lá hoje continua o estudo. Veronica Barros, Lydia Martins, RTTL A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, e deixe botão notificação. For comentário, no fai tuta, na mídia social Siraceluk. Obrigada. Obrigada. Obrigada.